A gente tem aqui dois exemplos de estudantes que entraram na FEVALI através de bolsa do ProUni. Eu vou fazer a pergunta para as duas, vou começar primeiro com a Daiane. Daiane, eu queria que tu contasse um pouquinho, hoje tu já é formada, trabalha na área atualmente do jornalismo. Eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi esse processo de entrar na universidade através de bolsa, o que mudou isso na tua vida, contar um pouquinho da tua história de, ah, bom, não tem como fazer faculdade, vou tentar o Enem, consegui uma nota boa, como é que foi? Conta um pouquinho da tua história. Bom, na verdade, eu sempre fui muito estudiosa, assim, a CDF, né? E eu moro em Parobé, então lá não tem escola particular, as escolas são municipais, estaduais, escolas públicas. A minha casa fica muito próxima de escolas estaduais e municipais e os conceitos de educação lá são muito bons. Então, o meu ensino fundamental eu fiz numa escola municipal e depois eu parti também para o ensino público no ensino médio. Prestei vestibular aqui na Fevale, ainda quando eu tinha a ideia de fazer psicologia, né? Não passava ainda a ideia de jornalismo, ficou até como segunda opção. Então, fiz vestibular para psicologia, passei, só que eu tinha feito o Enem, o vestibular foi feito em novembro e o Enem eu tinha feito em setembro. E as notas ainda não tinham sido divulgadas, iam ser divulgadas só em janeiro. Eu arrisquei demais e não fiz a minha matrícula em psicologia. E em janeiro veio a resposta de que eu não tinha sido pré-selecionada para a bolsa. E aí veio o desespero, porque as bolsas eram dadas sempre só no primeiro semestre, então somente no outro ano eu poderia estudar. E eu sempre a foita para estudar, entrei no desespero. Em princípio, foi por causa da renda, né? Eu trabalhava, o meu pai trabalhava, a minha mãe trabalhava, então a renda ficou superior. E nessa época, não se tinha a opção de remanejar a vaga enquanto inscrito. Tu escolhia as tuas cinco opções e aquelas eram as tuas cinco opções fixas. Hoje a gente sabe que tem a nota de corte, inclusive mudou a nota de corte, a forma de pontuação. Então, o candidato tem como escolher, bom, aqui eu não vou conseguir ir mudar. E naquela época não tinha, isso foi em 2005. E aí entrou o desespero, o lado psicológico, né? De quem queria fazer psicologia, né? Comecei a chorar, enfim. Minha mãe e meu pai me aguentaram por muito tempo aí nessa espera, né? Por um novo Enem, pela nova prova ou pela tentativa de, com a mesma nota, conseguir a bolsa no outro ano. Foi aí que um dia, navegando pela internet, eu descobri que pela primeira vez seriam dadas bolsas no meio do ano. Para o segundo semestre letivo. E aí, eu fui lá e me inscrevi e consegui. Só que veio um outro problema. Porque eu queria, então, cursar jornalismo. E eu queria cursar jornalismo na Fevale, instituição próxima da minha cidade. E não tinham bolsas disponíveis para jornalismo. E aí eu me inscrevi para um curso que eu pudesse aproveitar as cadeiras, porque, na época, ainda se podia fazer a transferência de um curso para o outro tendo bolsa. Hoje, a princípio, não se pode mais. E aí eu pedi uma bolsa para comércio exterior. Disputei a nota com 26 pessoas e consegui. Fiz o primeiro semestre durante a manhã. Comércio exterior. Em comércio exterior. E aí aproveitei as cadeiras, mudei para jornalismo. Aproveitei bastante a bolsa, porque eu tinha uma certa incerteza de trocas de governo. A gente estava um pouco insegura ainda. Toquei a faculdade em caixa alta, como se diz. E a toca de caixa. E me formei em quatro anos com a bolsa do Prouni. Eu teria a possibilidade de ingressar na universidade, tanto que eu tinha feito o vestibular. Só que, claro, com inscrição, com matrícula em menor número de cadeiras. Duas, três cadeiras, talvez. Isso ia fazer você acabar te formando bem mais tarde. Bem depois, porque além do custo da universidade, a gente tem outros custos. Eu moro em uma cidade a 40 quilômetros daqui. Eu gasto 200 reais de transporte. Então, esse é um valor que já teria que ser agregado. Enfim, deu tudo certo. Teve semestres que eu fiz até oito cadeiras. E como é que você vê a sua... Hoje, se você não tivesse feito faculdade, se você não tivesse conseguido entrar em uma faculdade, como é que você te veria? O que você acha que isso mudou na sua vida? Até para onde você está trabalhando agora, mercado de trabalho, tudo isso? Como eu falei, eu não moro em Novo Hamburgo. Eu moro em Parobé, uma cidade pequena. Tem 55 mil habitantes, se não me engano. E ela depende basicamente do setor calçadista. Região do Paranhana, região do Vale dos Sinos. Então, ou se trabalha em uma indústria de calçado, ou se trabalha no comércio com a renda daquelas pessoas que compram, em função de estarem trabalhando nessas indústrias. Eu já trabalhei no comércio, e essa realidade mudou depois que eu vim para a universidade, na busca por estágios e depois de formada com o ingresso no mercado de trabalho, realmente. Então, ou eu teria que ir para outra cidade buscar outras formas de trabalho, ou seriam essas duas formas, na indústria ou no próprio comércio. Nada perto do jornalismo que eu queria. Nada perto do jornalismo que era o que eu queria. Kleber, a Daiane tocou no assunto da questão das bolsas. Na época em que ela se inscreveu, ela comentou que não tinham bolsas para jornalismo na FEVALI. Como é que é essa questão da seleção dessas bolsas? Você tem como dizer quantas bolsas estão disponíveis todos os anos para os alunos? Como é que está isso? Na verdade, a distribuição das bolsas é feita pelo próprio MEC, após uma adesão da instituição. Ou seja, a instituição, na adesão, informa quais cursos ela possui e quantas vagas vai dispor no vestibular. Então, em cima desses dados, o próprio MEC dispõe as vagas. Então, de repente, num semestre pode ocorrer vaga para jornalismo, bem como no outro não. Então, isso é subjetivo. No caso da Daiane, ali naquele semestre que ela concorreu, não havia vaga para jornalismo. O correto seria uma regra de nove para um. Ou seja, cada nove alunos pagantes teria que ter em torno de uma vaga para a unista, para alunos de proune. E a Daiane também falou da questão de, atualmente, só para confirmar mesmo essa informação, atualmente os estudantes que entram na FEVALI, através do Enem, através do Prouni, que tem bolsa, eles resolvem mudar de curso, percebem que não é aquilo que eles querem, eles têm como trocar de curso, mesmo sendo bolsistas do Enem, do Prouni? Sim, existe essa possibilidade, mas ela se torna remota pela seguinte questão. Tem que haver a vaga específica para o curso, ou área afim que o aluno deseja trocar, por exemplo, um aluno de jornalismo trocar para uma área de saúde, não contempla, ou seja, são áreas bem distintas, então não seria correto essa troca. Então, o que a instituição faz? Ela faz uma auditoria, faz um levantamento das vagas possíveis de troca, e publica isso em edital, e aí sim, dessa forma, ela oferece aos alunos a possibilidade de inscrição e troca. Bom, agora eu quero saber da Morgana. A mesma pergunta que eu fiz para a Daiane e Morgana. O que que isso, na verdade, tu está no oitavo semestre de administração, tu falou antes, para a gente começar o programa. O que que tu acha que isso acabou mudando na tua vida? Como é que foi para tu entrar na universidade? A gente sabe que foi através do Enem, foi de bolsa. Conta um pouquinho da tua história, assim como a Daiane contou a dela. Sim. Cursar o ensino superior, ele muda toda a tua expectativa e tua perspectiva de vida, sobre todos os campos, todas as áreas em geral. De primeiro, eu entrei na FEVAL em 2006, através do Purauni. O programa foi criado lá em 2005, 2004, por aí. E a primeira leva de alunos ingressaram em 2005, nas instituições. Antes disso, eu nunca tinha a perspectiva, a ideia de cursar o ensino superior, porque o perfil socioeconômico da minha família não teria condições. Então, a ideia seria de cursar alguma coisa mais acessível. Então, quando eles criaram o programa lá em 2005, ali havia a possibilidade de cursar o ensino superior. Só que eu pensava que eu não teria capacidade, que eu não conseguiria. E aí, a primeira leva de alunos ingressaram nas instituições em 2005. E aí, eu vi pessoas conhecidas minhas da época de ensino médio que conseguiram a bolsa. E eu pensei, pô, se eles conseguiram, por que eu não vou conseguir? E aí, eu tentei, em 2005, participei do processo, e esqueci de olhar o resultado. Aí, próximo, sim, da data, da divulgação do resultado, uma amiga minha me disse, pô, tu viu o resultado lá do ProUni ou não? Eu disse, bá, vou chegar em casa e vou olhar. Cheguei em casa, fui olhar, tinha cinco opções de curso, fui pré-selecionada exatamente para a bolsa que eu queria, que era administração com ênfase em negócios internacionais. E aí, comecei a gritar, eu só quase matei meu pai, de um infarto, assim, de tanta alegria, felicidade, de ter conseguido a bolsa. Só que, sai do ensino médio, tu não tem, assim, uma visão de que, o que que vai ser tu cursar o ensino superior, o que que aquilo ali vai mudar na tua vida. Tu vem, tu começa a estudar, e durante todo o longo do curso, da graduação, a tua vida passa a mudar, a tua cabeça, a tua visão, a tua perspectiva, tudo muda na tua vida. E, na época, eu trabalhava no comércio também, e tu começa a verificar, pelo menos eu, do curso de administração, que tu consegue ter um senso mais crítico de que tu pode mudar as coisas ao teu redor. Não simplesmente ver as coisas do jeito que estão, tu começa a ver a possibilidade de tu ser um agente que tu pode transformar as coisas ao teu redor. E, depois de ter ingressado na Fevale, também, eu consegui trabalhar numa área mais próxima do curso. Hoje, eu sou assistente financeiro, e o ensino superior te abre muitas portas. Então, hoje, assim que eu digo para as pessoas, há possibilidade, sim, de tu cursar o ensino superior. O interessado vai atrás. Se tu tem interesse, tu vai buscar o que tu consegue, com certeza, e acreditar no teu potencial. Não seguir por parâmetros, te comparar com outras pessoas, mas tu acreditar que tu consegue, e correr atrás que tu consegue, na hora certa, com certeza. Pois é, e uma outra possibilidade também, além do ProUni, do financiamento estudantil, é a Universidade Aberta. Eu queria, Mônica, que tu explicasse rapidamente o que é a Universidade Aberta, no caso, o Polo, em Novo Hamburgo. Porque tem pessoas que moram aqui e que não sabem que ela existe, ela não é muito conhecida. Então, contar um pouquinho, rapidamente, o que é a Universidade Aberta. Bom, a Universidade Aberta, ela é uma proposta do Ministério da Educação, no sentido da democratização do ensino, da interiorização do ensino, da possibilidade de oferta de cursos para pessoas que, de outra forma, não teriam condições de estudar. Então, essa proposta, ela traz uma parceria do próprio Ministério da Educação, com as universidades federais e com as secretarias de educação, ou estaduais ou municipais. No caso de Novo Hamburgo, a mantenedora é a Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Então, a parceria se deu com a Secretaria Municipal de Educação. E é um projeto bem recente. Ele surgiu em 2005. Novo Hamburgo entrou, a Prefeitura de Novo Hamburgo entrou nessa proposta, no segundo edital, em 2006, quando o Ministério da Educação já tinha a intenção da ampliação do Sistema Universidade Aberta do Brasil. E, a partir de 2006, então, começa a organizar o polo. E, efetivamente, nós começamos com o primeiro curso no início de 2009. E foi um crescimento bastante rápido. Em 2009, iniciamos com um curso. E, em 2010, atendemos a 17 cursos. Entre graduação, especialização e extensão. Então, isso mostra também que tem uma demanda, uma procura bem grande da região por uma formação no ensino superior. Eu acho que muito tem a ver com o que as colegas disseram, né? Do quanto é importante, o quanto pode... As pessoas podem ter outras perspectivas de vida a partir de uma formação. Tá certo, então. E agora o café vai para um breve intervalo e já volta. E agora o café vai para um teste.